15 minutos está começando e vamos lá olhando o e-mail do Júnior Enes que fala Aê, faz aí o rap da pirataria, vamos lá aqui ó, então vamos começar logo para a Enérgica Olha lá, tem Rambo 9, quem diria, é os mano, mano da pirataria Estão vendendo de tudo, tem até cabo de aço, Uruguaiana ou 25 de março É isso aí, vende tudo por aqui, tudo falsificado, inclusive o açaí Ai meu Deus do céu, meu Deus, ai ai ai, acho que essa paradinha aí vem do Paraguai Eu sou o Marcelo, esse aqui é o Quiabo, que vai quebrar alguma coisa Ah, não vou quebrar nada não, rapaz, estou aqui só fazendo uma graça aí, galera, beleza Pensa rápido, não, já não rolou, bom, Quiabo, pensa rápido de novo Conta aí, rapaz, conta pra mim O Quiabo, pensa rápido Enfim, então vamos lendo aqui logo o primeiro, o Quiabo, pensa rápido Ah meu Deus, mas pensar rápido é difícil, rapaz, eu gosto de pensar, é demorado mesmo Bom, vamos então aqui, depois a gente continua Né, outro e-mail, Eduardo Caldeirão, Eduardo Caldeirão, tem um sobrenome bem animado assim De Rio Claro, né, ele é sociólogo Olha, fala, Marcelo, você sabia que aquela música que o Rouge cantava, Ragatanga Foi cantada pelo Nelson Gonçalves Grande, mártir do rock'n'roll, Nelson Gonçalves, né Nelson Gonçalves compôs a sererê da dererê-erê-erê-erê, não é isso, aquela música? Você tá louco, bicho, olha, mandem uns e-mails, assim, menos muito loucos, doidos, assim, antes de tomar remedinho Pro marcelo.adner.com.br, falando comigo, falando com o Quiabo, meio do Quiabo também, né Segundo o meu amigo John Davis, é aquela velha história, né Yeah! Exatamente, tem isso também Venício Oliveira Vi você fazendo uma meta-imitação Imitou alguém imitando um outro alguém Veja bem você, né Agora quero te propor um desafio ainda mais difícil Perceba Quero que você imite o Marcelo Thais imitando o Marcelo Adnet Meu Deus, que absurdo, hein Topa? Se não for pro ar, eu vou entender que você não conseguiu Essa vai ser difícil, hein, rapaz, vamo lá, vamo lá Tá bom, boa sorte, meu amigo Vai dar tudo certo, irmão Tá bom, eu vou te falar, beleza Se não der certo, a gente corta a edição Beleza Olha aí, tá começando mais um, olha aqui, agora vamos ver E o Marcelo Thais, olha isso, imitando o Marcelo Adnet Como é que seria, olha isso É isso aí, rapaziada, todo mundo bem-vindo Aqui é o Maitá E aí, Marco Luke, toca aí um reggae pra gente Vou fazer aqui um reggae improvisado, hein É improvisado, hein Olha aí Oh, quem diria que maravilha O Sarné improvisado, hein Tá lá em Brasília Essa letra eu fiz agora Eu estou muito lá e fora Lá em Brasília Olha isso Tá ótimo Esse foi, Marcelo Thais Ah, foi muito bom Com direito a merda Ah, foi Também tirou uma onda agora, hein Vários e-mails aqui pedindo a gente falar sobre o esoterismo O pessoal hippie também tem e-mail Então vamos fundo, né O esotérico sempre sabe alguma coisa que você nunca sabe, né É verdade Pô, eu estou com uma dor de cabeça Ah, é, está com uma dor de cabeça? Pera aí Vira um pouquinho aqui Aí, isso, olha Passou Nossa Né Chega mais perto aqui que eu vou te fazer um negócio em você Não, mais perto mesmo Vou te apresentar uma cura pra um negócio aí também É, o esotérico pode facilmente enganar você também É, você está com dor de cabeça, gatinha Tá mesmo Então, eu estou frequentando ali Fazendo vários, porra, uns cursinhos aí De, porra É, sedentais A gente tem que ficar nulo Isso Pode crer Mas tu tem que ficar nulo lá fora Eu fico nulo com ela aqui dentro E a gente vai, porra Tipo, deixar o corpo mesmo A pele levar, tá ligado Se desprover do cérebro É, que papo é Eu que quero ficar nulo com a moça lá Rapaz, tá louco? Oi, oi Agora os esotéricos sabem coisas que ninguém sabe Que nem o paulista sabe os caminhos em São Paulo Ninguém sabe também, sabe Estou com dor de cabeça Massageia aqui Perfeito Onde chega no Pirituba Aí você vai pegar aqui Onde você vai subir aqui A Salim Fala Maluf Certo Vai continuar nela Né E ninguém passar Ali a Nália Franco Mano Não sei Não é Você segue, mano Aí tu vai seguir Aí tu vai chegar lá Imaginar o Pinti No Tietê, mano Chega no Tietê Tu vira à esquerda Só como aí Você esterça ali Aí como tá tudo Você vai por dentro Vira mais o Chafolini Vai por dentro Pelo Limão Vai lá por dentro Sobe ali Depois você já cai de novo Na ponte E quando você cair Por por baixo Passar o Portão Sete Não é ainda Segue, Hélito Quinta ponte À esquerda Você vai pegar Do terceiro Seu relâmpago Você vira, mano Depois que você morrer De poluição Tu vira Segunda direita ali Aí tu liga pra mim Que eu te explico Ali do posto Certo, mano É isso aí, mano Concordo com tudo Que você falou aí De diadema Todo dia Todo dia diadema Mapa astral Mapa astral deve ser isso também Ó, o senhor pega Vênus Ali passando Vênus Vai ter uma nebulosa Depois da nebulosa O terceiro meteorito Todo centro à esquerda Vai ter um monolito O senhor vai ver ali É só me ligar Que eu já tô do lado ali É só tô perguntar Pra qualquer um ali Que vai saber te responder Não, não Quem não faz uma pastral Pode se perder Na viagem astral, né Foi muito ruim essa Tem várias modalidades Também de letra No tarô você lê o baralho Búzios, né Você lê aquela concha Né O picareta Ele lê o seu diário E faz uma previsão óbvia Sobre você, né O picareta Ah, seu safadão No dia 8 Você Brigou com Pedro Ah, como é que você sabe O que é o seu diário É, que sacana é esse, cara Não respeita a privacidade dos outros Eu adoro anúncio esotérico Colado no poste Simpatias e amarrações Amor, trago a pessoa amada Em 7 dias Né Tinha que ser Na verdade Trago a pessoa amada Em 7 dias De moto 5 Que é mais rápido Trago a pessoa amada Em 7 dias Se a paulista não parar Porque se parar ali A gente vai ter que fazer o que? Pegar mais essa fone Pegar a esquerda ali Pelo menos Cair na Brasil Trazer a Venezuela Vai cair na Colômbia E ligar pra aquela rádio Que fica todo mundo Parado no meio do nada Né Bom, então agora Vou perguntar uma coisa pra você Você, meu amigo Você acredita em destino? Eu não acredito no destino Eu acho que existe destino Mas eu acho que as oportunidades São a gente que cria Não Eu acredito no destino Você tá na beira da morte Você tem duas saídas Ou você vai fazer o tratamento Ou você vai morrer Porque as coisas acontecem por acaso O seu destino pode ser Ou você morrer Ou você correr atrás da cura E destino É uma coisa que Deus traça na minha vida E eu mesmo Através de comportamentos também De actudes, né? A gente não veio nessa vida por acaso A gente tem uma missão pra cumprir Eu trabalho Trabalhava dois anos numa empresa Acabei de pedir as contas Eu não vou acreditar Por exemplo Que alguém num búzio No tarô vai ler Porque isso é mentira Passar de foto dela Imagina Eu acho que é destino Porque quando a gente tá mal Aparece aquele amigo do nada É seu destino Encontrar aquela pessoa Pra estar junto com você Acontece porque tem que acontecer E pronto, acabou Ah, rapaz O destino é aquilo, né, Diné? É, é aquilo Eu sempre Realmente concordo Com tudo que você vem falando Eita Eu gosto de chácara, né Adoro chácara Olha, você tem Duas chácaras Duas chácaras Tem um chácar aqui Tem um chácar aqui O deputado fala Não, tem três chácaras Duas no Maranhão Uma na Bahia E com essa piada péssima A gente se despede do primeiro bloco E vai agora pros nossos intervalos And it's so much fun To take that woman Where she longed to be